Não, não tá tocando também, né? Não, não tá tocando também, né? Você tem mais precisão do que nós no passe Olha lá Gira! Essa bola já veio daí, gente Vai, mamãe, vai espirrar? Vai, mamãe Tá vindo, tá vindo? Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Vai atrasado, não Foi, foi, aqui, ó Ladrão, ladrão, ladrão Vai, vai, vai Vai, galera É aqui que é pra um tempo Vem, moleque Ajuda aí, ó Olha o menino no meio Toca a bola Tomou, tomou, tomou Vem, vem, vem Vai, guia Vai, guia É ele, guia É ele, guia É ele Vem, vem, vem Aduardo, aí, Aduardo 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 A gente, ó Tem bom demais Zé Paulo, joga Vira, Zé Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Isso aí, Tony Olha o Jaquinha no meio Tá impedido, caralho Só dominar o meio É, pô Tá impedido, mamar Tá impedido Aperta, não Vai, velho Cadê a notícia? Cadê a notícia? Vai, 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 vai Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé 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 Não falava em campo, não Vai, Zé Falava, velho Tá, pô Ei, fez o ferbolinho, não? ... ... ... ... ... Tem que guardar aqui um colácio O nosso time está todo atrás Depois o cara recebe que eles vão... Se você encostasse lá do nosso lado Ficava fácil mais o jogo Não mata nada Se você encostar do lado de lá Você viu uma bola que jogou na curada E você pegou e levou lá pra cima de dois Se você jogar do lado de lá Eu encostei lá E aí E aí E aí